E ele é o pastor da igreja aqui, e quero agradecer mais uma vez por ter aceitado a ajuda e a gente pôde fazer aí o máximo aí pra poder estar abençoando, tá bom? Ele vai dar uma palavra logo após a palavra dele, então nós vamos ao café. O café eu tenho que ter duas horas e a gente concluiu assim. Irmãos, eu fico muito diferente, porque a gente veio, a verdade a gente veio sofrendo aqui, a gente tem muita dificuldade aqui, essa igreja a gente sofreu muito, e depois vocês vão estar conhecendo o histórico da igreja, então tem dez meses que a gente está aqui nessa luta, e quando eu começo a perceber as pessoas irmãs de longe pra vir aqui, então é Deus confirmando o ministério, eu vejo Deus cuidando de Deus, assim, nessas questões. A gente tem muita dificuldade de conhecer os meus irmãos, nós temos irmãos aqui que vem uma vez em um mês aqui, a maioria dos meus irmãos que vem uma vez em um mês que já viu, então nós estamos com muita luta nesse lugar, agradecemos as orações dos irmãos, eu estou muito feliz, estou bem internado, então, e cheio de esperança aí, que a gente, na verdade, não pode contar muito com os meus irmãos, eu tenho que conquistar novos irmãos pra poder estar caminhando, então eu fico muito feliz aí com a ajuda aí, com certeza que é grande calabrando você, irmãos, a Deus é pra vocês, como eu estou aí, vamos passar momentos agradáveis aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com os meus irmãos, tenho muito a crescer com vocês, irmãos, e crescer. E aí, eu tenho que dar a ordem agora se você pode tomar café ou não. Não, o quê? Só me dá lá as irmãs lá em baixo que pode trazer lá, oh, se pudermos os irmãos pegar o pãozinho lá embaixo, a gente vai pegar lá, já tá aqui já, então vamos pegar ali fora, vou aguentar aqui, aí vai para descobrir aqui dentro esse Não dá pra soltar ali fora, não dá pra soltar.